o novo alto-falante hard power 3.500 a rei é 3.500 rms para aquelas pessoas que gostam de alto-falante parrudo né agora tá entrando a linha aí né de 3.000 rms demorou vir aqui né pelo menos para o Nordeste essa questão de muitos rms mas agora está vindo aí com força né começou por o ak e agora também vem por com o rádio power né 500 rms a mais promete muito esse alto-falante né tem sons aí que já estão usando esse alto-falante vamos falar que várias características eu não sou o melhor pessoa para falar isso né mas muitas coisas aí a gente tem que ver na questão do alto-falante de ser mais rms mas uma coisa que não podemos deixar negar o alto-falante bonito hein Eita bicho parrou da bexiga essa carcaça do rádio power é linda demais e vamos dar uma analisada aqui no vídeo aqui que nosso amigo Elenson postou viu vou deixar aqui no link da descrição se você quiser assistir esse vídeo completo uma análise aí gráfico também nosso amigo Elenson fez desse alto-falante botou no som né acho que foi um Maranhão né e interessa não dia eu perguntei a ele perguntei o que é que ele viu lá no diferente dos outros alto-falante com a pegada desse alto-falante no final do vídeo que eu vou falar para vocês o que ele me falou viu mas assim tá até o final meu amigo se você ainda não é inscrito aqui no canal Rai Lançon vai escrevendo se você gosta de dica do seu automotivo essa conversa bem simples né mostrando para vocês aquelas pessoas que eu achei do seu automotivo né então vamos lá está aqui o vídeo vídeo se você quiser ver esse vídeo completo vai lá no canal do nosso amigo Elenson e se você ainda não é inscrito o canal do um vai escrevendo lá agora mapa o canal do homem é bom poxa gráfico mostra muita coisa interessante né ele botou esses dois a fonte aqui na na paredinha aqui nessa parede aqui eles são dava fonte 15 polegadas né como eu falei para você de 350 rms e vamos ver aqui né é para a parede é muito bem grande né para dois alto-falante de 15 não dá uma olhada aqui eu já falei mas você não alto-falante parrudo cara diferente né é você acostumado com aquele imãzinho né aquele um pouquinho andulado é um pouquinho maior aqui é todo plano é diferente né graças a Deus que eles tiraram aquela parte de que tava como se escromado aqui né botaram preta né que eu achei mais bonito a gente tem que concordar com isso aí vai aí a porrada do bichão aí final do vídeo eu vou falar que nosso amigo Elenson falou viu o dinheiro viu cara rapaz eu imagino para botar ele aqui dentro da caixa o peso da bexiga aí você pode ver como a caixa tá querendo abrir aqui não sei se a pintura aqui né eu peço que o fio aqui é de 10 milímetros né quatro homens por outro peço que a parrada hein papai peço que o modo para esses dois aqui é o de 8000 né se eu não me engano top o papai pressão total os gráficos né se você quiser ver a resposta de frequência é só clicar aqui no link aí eu vou deixar aqui o vídeo completo aí né desse vídeo aqui show demais né vemos ali ele tocando ali é pressão aconselho você botar um fone de ouvido para você ver direitinho né quando você for assistir esse vídeo lá é um vídeo lá quase 15 minutos né ele tocando e todo chama na pressão vai lá no canal nosso amigo Elenson viu homem respeitado e gente ele me falou diz que ele tem mais um suco né isso que ele nosso amigo Elenson disse que ele tem mais um ele não me soube dizer o seu ataque ou é mais sub eu perguntei para que tava ocupado na hora né ele só disse que tinha mais um soco alto-falante né não sei eu fiquei curioso nessa parte aí né você que vai botar uma fonte nesse no seu sistema né mas é para um cara que tem a parede não porque tem espaço de você botar bateria né porque para alimentar um bichão desse aqui tem empresa de alimentação meu amigo eu acho eu acho que um bichão desse aqui e ali parece que é oito de oito se você assistir o vídeo completo lá você botou um de oito mil para dois graves aí né então se for dois homens é dar certinho com grave desse aí resumindo se você for botar no porta-mala né se você tiver espaço botar bateria eu acho que não é nem legal você botar o fonte com tantos ms né porque uma parede de até espaço né como disse para vocês para você botar bateria e tudo o que o modo de oito mil rms gente pode oito mil aí nada mais nada menos que dividido por vinte oito mil dividido por vinte vai dar quatrocentos amperes né outra coisa interessante também que é sempre bom você botar muito mais entendendo para você que vai rachar no seu sistema é você batalho 800 muita gente vai poder a sua estranha né mas bote mais se você tem um modo o seu né para som normal pede quatrocentos bote quatrocentos mas para você que quer racha mesmo bote mais bateria meu amigo pode botar mais bateria principalmente para quem tem um alto fonte desse aqui que é muitos rms ou você pode botar um amplificador raiva e volte né que esse som de março com certeza raiva 220 né aí entrega muita potência e também às vezes dependendo do sistema economiza mais na questão da bateria e tudo dependendo do seu sistema se você não tiver de alimentação não é nem tão bom você botar uma fã de computadores ms você bota menos né que às vezes o menos toca mais eu não tô falando da fonte eu tô falando alimentação viu gente deixando bem claro às vezes tem camarada que bota lá um exemplo 3.000 para um grave né toca de boa aí vou botar um de 5.000 e às vezes o de 5.000 não tem alimentação certa e toca é menos né quando raiar por racha pede o racha tranquilamente então tem que ver essas coisas outra coisa interessante também a caixa né é um rapaz alto-falante desse aqui eu não aconselho você você tiver uma caixa aí pode falar anti eros ou qualquer outro falante você botar o fundo desse aqui porque ele tem a resposta como se diz de frequência diferente apesar que eu não encontrar a resposta de frequência dos alto-falantes aqui né principalmente desse alto-falante aqui eu não encontrei a resposta de frequência dá uma olhada aqui no preço dele também né mostrar para vocês você ainda não viu né encontrei no mercado do livro o preço dele mas uma coisa nem no site eu não encontrei a resposta né para gente ver a sensibilidade às coisas que ter essas coisas é bom né para quem vai fazer uma caixa né é muito importante os parâmetros para quem vai fazer a caixa né que já pega tudo certinho ali e faz uma caixa perfeita sem parâmetro é um pouquinho bem difícil né agora vamos dar uma olhada aqui no valor desse alto-falante está aqui gente alto-falante eu encontrei aqui no mercado livre né não sei se na sua loja né pode ser que na sua loja aqui tem três disponível nesse momento né não sei se ela vendeu vou até atualizar a página aqui ver se ainda tem vai que ver se não tem mais não mas tem três unidades aqui e salto-falante gente ele tá mil e seiscentos reais até o frete aqui que aqui para teresina e tá 66 reais né no caso se você morar no interior você tá laçado que o férias fica caro né é muito pesado e salto-falante eu ver aqui o peso dele ele tem 22 pode dizer 23 quilos e salto-falante arre de enga né e também eu vi nosso amigo r4 som também é teste nessa de salto-falante ele diz que se impressionou com o sub de salto-falante que é bem corpado sub né pode ser isso que o nosso amigo ele só falou a respostas aqui não tem nenhum site também não encontrei né que aqui é o site da rádio power não encontrei aqui os parâmetros né em fabricação aqui só tem dizer na fabricação era bom para as pessoas que fazem caixas né Deus paramos aqui para fazer aquela caixa respeitada né então tá o preço dele aí mil e seiscentos reais que é que você achou desse seu comentário se você já viu salto-falante tocando é muito importante você deixar seu comentário eu não vi ainda eu só sei que eu gostei a carcaça da rádio power eu sempre acho maravilhosa né não sei se ele tem mais sub né que não me responderam se ele tem mais sub ou tem mais ataque não sei como é eu fiquei curioso para saber né quem sabe a gente não ganha um aí para mostrar para vocês mas é bonito viu papai chama na pressão a forma bonito aí com certeza ele é top viu se você gostou desse conteúdo tem muita gente tava me pedindo para fazer esse conteúdo mostrei salto-falante e está aí mil e seiscentos reais reais aqui ele aqui no mercado livre viu pode ser que em outro site ou na sua cidade para você deixar mais barato é um lançamento da rádio de power com certeza aí se for aprovado com o tempo aí vai chover de alto-falante 3.500 rms que que você achou desse seu comentário eu sou a relação e agradeço mais por você que está vendo esse vídeo chama na pressão e aí e aí e aí